Então agora vamos criar aqui a nossa opção de curtir e descurtir aqui, oficialmente, um tweet. E já vamos inserir isso no banco de dados e mostrar toda essa sincronia que ele nos proporciona aqui. O legal aqui do LiveWare, por exemplo, quando eu curtir aqui, ele mudar essa verificação nossa, ele já faz automaticamente, já muda aqui diretamente na tela, renderizando o jeito que ele realmente deve ser. Então você vai entender a dinâmica aqui. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, a tecnologia front-end, React, Vue, teria todo um processo que a gente tem que usar a verificação, mudar, fazer ifs, enfim. E aqui não, aqui já está muito mais prático, de certa forma. Então o processo com o LiveWare é mais produtivo em muitos cenários aqui. Então, primeiramente, eu vou criar aqui a nossa action, ou seja, não action, vou criar o nosso método lá no nosso component, então dentro de app, http, LiveWare, tem aqui o nosso show tweets. Eu vou criar a nossa opção de curtir um tweet aqui. Vou chamar esse cara aqui de like. Nesse like aqui, eu vou receber como action aqui, ou seja, comparando o ID do tweet. Então, tweet ID, ID tweet. Ou seja, exatamente qual tweet eu vou estar curtindo aqui. E então, com esse cara daqui, eu posso recuperar, por exemplo, tweet, através do ID. Eu vou mostrar aqui as dinâmicas, como a gente vai trabalhando. Por exemplo, pega o nosso model tweet. Então, o nosso model tweet. E recupera aqui pelo ID. Pode utilizar até o fast or fail, para falhar, caso não encontre esse cara aqui, talvez eu passe um ID que não existe. Vou utilizar aqui o find mesmo, indicando, entendendo que realmente vai encontrar esse cara. Então, já tem aqui um objeto do tweet, que é para curtir em si. Nosso tweet, ele tem lá um método chamado likes. Posso utilizar justamente o nosso likes aqui, esse selecionamento. E no likes aqui, eu utilizo o create. Em branco, eu podia também pegar justamente o usuário autenticado, utilizar o próprio método likes. E fazer um create passando qual que é o tweet ID. E qual que é... Apenas qual que é o tweet ID. Funcionaria também muito bem. Então, a gente tem vários cenários para trabalhar aqui. Então, aqui no likes, o que é que a gente vai inserir? O tweet, ele já vai pegar aqui do próprio objeto de tweet. Só tem que passar qual que é o user ID. Então, user ID. Aqui a gente pega o user ID do usuário autenticado. Eu pego a alfa. Lembrando que eu podia também utilizar a class, a facade alfa. Porque aí nem ficaria dando aqueles erros ali. Vou dar um ctrl z aqui, porque eu gosto de utilizar o helper mesmo. Alfa user ID. Ok, está implementado aqui. O que é que eu posso dizer aqui depois? Não preciso fazer nada. Ele já vai se virar com todos os processos necessários aqui. Legal. E agora eu vou lá no nossa view. Então, nossa view aqui dentro de resources, views. E já vou criar a action que vai mandar para esse cara daqui. Então, aqui, nossas views dentro de resources, views, liveware. Show tweets. Aqui no curtir. No href eu vou colocar simplesmente um cerquilho para a ação. Então, aqui a gente vai disparar o nosso wire para ficar escutando os eventos. O evento que eu vou escutar aqui é o de click. Quando eu utilizo o evento de click aqui em um botão, em um link. Lembra que o link tem uma ação padrão? Que é o redirecionamento. Vai mais estar o cerquilho que eu redirecionar para a própria página. É interessante a gente parar o evento padrão. Então, faz com prevent para parar o evento padrão. E nele aqui, eu vou disparar uma ação para o nosso método aqui. Veja que diretamente no view, eu já estou mandando uma ação, uma action diretamente para o método do meu controle. Isso é muito legal. Aliás, muito produtivo. Não sei criar rota nem nada. Então, vou chamar aqui o nosso like. Justamente esse método aqui, o like. Passando aqui, no caso ele espera, o tweet ID. Então, eu tenho que passar aqui o nosso tweet. Então, vou pegar aqui o nosso tweet. Está no loop aqui. ID. Lembrando como é no string. Se fosse string, eu podia passar aqui um string aqui. Aqui eu estou passando simplesmente um... Como a gente está dentro de um código aqui, blade. Eu preciso imprimir isso daqui, obviamente. Então, temos a impressão no nosso like, tweet ID. Feito. A gente já pode testar essa opção aqui agora para ver se vai dar certo. Atualiza aqui. Nossa, viu? Vou curtir esse cara daqui. Curtir. Veja que já mudou aqui para descurtir. Se eu tentar descurtir, obviamente, não vai ter essa opção, porque a gente não criou a opção de descurtir ainda. Vou criar a opção também de descurtir. Veja que a dinâmica já funcionou. Então, deixa eu duplicar esse cara aqui. Temos o like. E eu vou criar aqui o nosso um like. Também vou receber o tweet ID. Nesse daqui eu vou fazer diferente. O que é legal é que a gente pode fazer a opção do Model Bind, que o Laravel tem. Então, aqui basta simplesmente já injetar aqui o nosso tweet. Ele já vai criar um objeto do nosso Model Tweet com o ID que eu recebi. Dessa forma aqui, eu já tenho o objeto do tweet. O que é que muda? Eu não preciso dessa linha mais. E com uma única linha, a gente resolve todo o nosso processo aqui. Então, agora o que eu tenho que fazer? Se quiser até simplificar aqui também o nosso like, ou deixar aqui para você ver as alternativas, deixar como opções aqui. O nosso um like eu deixei estar pronto. E agora basta simplesmente fazer a nossa ação. Então, eu vou pegar o nosso um de clique. Copiar aqui para adiantar. Eu vou chamar o nosso um like. Passando com o tweet ID que eu estou descortindo. Atualizo. Vou curtir alguns aqui. Agora vou descortir. Aqui não está descortindo, obviamente, porque eu não estou deletando o registro. Na verdade, aqui eu acabei criando um novo registro, uma nova curtida. E a gente tem que remover esse relacionamento agora, ou seja, esse vínculo. Basta aqui a gente fazer tweet, pegar todos os likes e chamar aqui o método delete, que ele vai deletar todos os vínculos. Apenas isso já vai resolver. Então, atualiza aqui novamente. Não precisa nem atualizar, porque eu estou no back-end. Veja que eu estou descortindo e descortindo e já vai funcionar muito bem. E veja que o nosso gênero ficou todo bem... Pronto aqui. Você dá um F12 aqui, vir na guia Network, marca a opção XHR, a gente vê tudo o que acontece aqui. Veja que para cada vez que eu mando aqui, a gente vê uma ação que está acontecendo. Aqui você vê exatamente o que foi enviado, o que recebeu, quais foram os readers e tudo mais. Mas, como a gente trabalha com o LiveWare, isso aqui é de certa forma desnecessário, porque ele já se vira com toda essa tecnologia por trás. O nosso procedimento aqui é simplesmente codificar sem se preocupar com todos os processos. Esse é um grande ponto positivo do LiveWare. Então, a nossa opção aqui de curtir e descurtir está pronta.